Ela é minha amiga, ela é minha colega Ela faz coisa que nenhuma outra faz Lebradiladinho, lebradinho, lebradinho Ela bicita e mande e pede mais Lebradiladinho, lebradinho, lebradinho Ela bicita e mande e pede mais Vai começar hein, vai começar hein Taca budinha pra trás, sacolha, taca sacolha, taca sacolha Taca budinha pra trás, sacolha, taca sacolha, taca sacolha Essa é uma sensação, que o carro se colocou cantor Essa é uma sensação, que o carro se colocou mandor Taca budinha pra trás, sacolha, taca sacolha, taca sacolha Taca budinha pra trás, sacolha, taca sacolha, taca sacolha, taca sacolha Taca budinha pra trás, sacolha, taca sacolha, taca sacolha Fala meu nome Ai Tico, assustar não, João do Gás, caralho Taca budinha pra trás, sacolha, taca 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 sacolha, Ah, 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 ah!